Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Música Hoje é a caminhada da comemoração do mês de idoso. Dia 1º de outubro foi o dia do idoso. E agora a maturidade tem todo mês de outubro uma programação especial. Todas as quintas para o idoso. Então hoje a gente inicia com a caminhada. E com parabéns que amanhã faz um ano que o grupo maturidade ativa a TAPOS está atuando no nosso município. Música Olha, para nós, eu e o Leonel, acho que se a gente não estivesse participando, assim, dessas atividades, o que a gente estaria fazendo? Sentar no sofá, olhando televisão, de pantufa. Então isso aí mudou muito a vida da gente. Tivemos atividades, passeios e amizades. A gente aumentou o nosso ciclo de amizades. Isso aí não tem preço, né? A gente conviver com pessoas da cidade, que às vezes a gente passava na rua e não se cumprimentava, não se conhecia. A gente acabou se conhecendo, fazendo essa... Eu sinto falta. Toda quinta-feira eu digo assim, se não tem, eu fico triste. É um conviver, né? Todas as quintas-feiras, a oportunidade de formar um ciclo de amizade maior, de conviver com pessoas diferentes da gente, aprender também a viver a diferença, né? Então é muito importante esses encontros às quintas-feiras, porque faz assim, ó, com que a gente saia da quinta-feira já pensando na outra quinta-feira, né? O corpo da gente sente que melhora muito a qualidade de vida. Nessa idade a gente tem que procurar qualidade de vida, né? Porque as dores vêm, as doenças vêm e participar das atividades faz com que a gente se sinta muito melhor no dia a dia. Quando a gente chegou aqui mais um ano, né? Então não conhecíamos nada sem TAPS. O pessoal de residência aqui em TAPS já passaram com carinho, com orientado, fazendo novas amizades. Nada se paga assim, há novas amizades que a gente fez com TAPS. E a atividade também, o dia a dia das quintas-feiras, é muito prazeroso estar com um grupo maravilhoso que tem recebido orientações médicas, orientações de todos os tipos de todos os que precisam, para sobreviver e viver bem. E aí Legenda por Sônia Ruberti